Oi gente! Nossa, é meio pesado de falar isso, mas chegamos ao final do ano, não é? E esse ano ele foi muito interessante, perturbado, perturbado quando eu digo pra mim, foi porque foi muito conflitante. Eu tive que dividir a atenção entre vocês e a minha faculdade, os meus estudos e as minhas notas. Meu Deus do céu, como foi complicado. Em semana de prova, tá produzindo vídeo, editando vídeo pra colocar pra vocês e mesmo assim, por incrível, que pareça por magia, eu não reprovei em nada. Não reprovei, eu passei em todas as matérias durante o ano inteiro, o que é fantástico. E porque eu estou botando a minha faculdade no meio disso tudo, que já que é um agradecimento, eu não faço a menor ideia, mas só foi pra dizer que foi bem chato. Ser humano, obrigada por contribuir. Eu tô aqui, tá? É, eu trouxe você justamente, você falando feliz, não vamos falar agora, no início do vídeo ainda. Ok. Gente, foi um ano bastante conturbado pra mim, mas eu fico muito feliz por causa que, ano passado, que foi quando eu comecei a lançar vídeo do Amor Deus, eu acho que eu tava com cento e poucos inscritos. Aí eu comecei no final do ano a postar o episódio 28, e desde o 28 eu tentei colocar todos os episódios que vocês viram durante esse ano. E, nossa senhora, tipo, que eu tinha cento e poucos inscritos ano passado pra agora, que eu já tô com 23 mil, eu acho que eu tô com 23 mil. E eu tô com preguiça de olhar no celular quantos inscritos eu tô atualmente? Não, você não vai olhar também. Eu acho que eu tô com 23 mil, por aí, cerca de 23 mil, uma fraçãozinha de inscritos. E pensar que isso foi tudo durante um ano é, tipo, quase que surreal. Você fica pensando assim, caramba, como tem tanta gente que me atura. Como tem tanta gente que gosta de ver esse conteúdo. Como tem tanta gente que gosta disso. Eu não sei até hoje, mas é incrível como tem gente que gosta de Amor Doce. E não só do Amor Doce, mas como da Hatsune Miku também, já que eu sou uma mini viciada nela. Só que minha é muito pouca coisa, porque eu sou muito grande, viciada nela, muito pra caramba. Enfim. Oi! Gente, o que eu quero dizer é muito obrigado por vocês terem perdido o tempo precioso da vida de vocês. Vocês podiam estar comendo. Vocês podiam estar vendo, brincando, vendo outra coisa, jogando alguma coisa. Não, vocês preferiram perder o tempo de vocês assistindo algum vídeo meu. E vocês ainda perderam o tempo de vocês em clicando no botão de se inscrever. E acompanhando os vídeos. Porque tem gente que acompanha todos os vídeos que saem. Gente do céu, eu amo vocês. Sério, vocês não têm noção. Sério, é muito surreal você pensar que ano passado eu estava com tipo 100 inscritos e esse ano eu estou com 23 mil. É tipo, uau! Como, como, como? Quando foi que isso aconteceu? Mas sim, isso aconteceu. E é quase que inacreditável. Não tem como descrever a emoção. É muito, é muito bizarro, é muito emocionante, é muito lindo. É uma emoção, é um misto. Vamos chorar. Vamos chorar. Eu não vou chorar, não. Eu sou forte. Só que não, sou uma aguaceira, irmã. Eu já estou me preparando para chorar no anime que eu estou assistindo. Ai, ai, ai. Enfim, gente. O que eu quero dizer para vocês é. Eu não fiz isso ano passado, mas agora eu estou fazendo esse ano. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Pois é, fala também. Feliz ano novo para vocês e todos os seus amigos, a sua família, o seu cachorro, se você tiver um cachorro, o seu gato, o seu hamster, o seu papagaio, todos os animais que eu tiver. Feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigada por esse ano maravilhoso que passou. Vocês me deixaram feliz a cada dia recebendo notificação de vocês, recebendo atualização de vocês, dizendo o que vocês queriam ver, o que vocês queriam que eu melhorasse. Nossa, sério, vocês fizeram o meu ano muito especial e a minha mãe viu o quanto eu ficava coçando a minha cabeça, em vez de estar estudando para a prova, eu coçando a minha cabeça para fazer o que diabos eu faço para apostar amanhã para eles. A minha mãe via que é uma coisa importante para mim. E que vocês são muito importantes. Então, realmente, do fundo do coração, eu desejo para vocês um feliz ano novo. que ano que vem, tudo que vocês queiram, queiram, se realizem. Se não puder, o que não pode se realizar esse ano, que tomara que ano que vem aconteça, porque para mim esse ano foi mais, que eu espero que o ano que vem seja tão igual a esse. Foi complicado? Foi, mas valeu a pena no final. E eu espero que ano que vem, nossa, todo mundo que ainda me acompanhou, queira me acompanhar ainda, que vocês são muito camaradas, vocês são incríveis, vocês são feras, vocês são lindos, vocês são tudo. Cara, eu não vou chorar. Eu não estou chorando, você está olhando para mim, eu não estou com cara de choro, porra. Eu estou encarando. Eu estou encarando. Ok, já chega. Esse vídeo já está muito longo, eu vou deixar só um finalzinho para vocês. Muito obrigada por fazer meu ano maravilhoso, gente. Espero do fundo do coração que vocês ainda queiram me acompanhar ano que vem. Um feliz ano novo para todo mundo. E a gente se vê em 2017. Tchau.